Bom, e depois que passou o feriadão de ano novo, né, essa segunda-feira, vários serviços aqui em Criciúma voltando ao normal e a gente fala sobre saúde, né, que é uma questão que importa o ano inteiro, depois de nesse feriadão os postos de saúde estarem fechados a gente conversa aqui com o secretário Acelio Casagrande, né, falando sobre o atendimento nos postos de saúde aqui em Criciúma e também a questão da vacinação. Secretário, agradeço por conversar conosco, né, então começando mais um ano voltou tudo ao normal, como é que está a questão da saúde aqui em Criciúma em relação aos horários e atendimentos? Então, paramos na sexta, no sábado e domingo, né, tivemos aberto o 24 Horas da Boa Vista, a UPA da Próspera fazendo também os exames do Covid e aí hoje, segunda-feira, todas as unidades normalmente funcionando é claro que nesse período de janeiro também nós temos algumas dificuldades de contratação de médicos mas já estamos providenciando, mas onde não tem médico tem a equipe toda fazendo acolhimento, fazendo avaliação, encaminhamentos testes de Covid se for necessário e avaliação pela enfermeira ou pelo médico for solicitado portanto, as unidades de saúde atendendo normalmente também a Boa Vista e a UPA da Próspera. Secretário, até falando nessa questão dos testes, né, a gente falou aqui em relação ao estado de Santa Catarina que foi disponibilizado milhares de testes para os municípios, como é que funciona? A pessoa que estiver em dúvida, se ela quiser fazer o teste, ela faz essa solicitação? Tem algum pré-requisito? Como é que está sendo esse critério aqui em Criciúma? Tem sim, o que nós estamos fazendo é o PCR e o antígeno e esses testes são feitos por avaliação de sintomáticos a pessoa tem que estar sintomática e a avaliação tem que ser feita por um profissional não basta chegar e dizer, olha, eu quero fazer um teste esse pode ser um resultado falso quando não avaliado por um profissional Aqui em Criciúma, a gente deu essa informação aqui na RTV, né, que em Santa Catarina, nos pontos turísticos, litoral que normalmente tem a circulação de mais pessoas, vai ter esse centro de testagem Aqui em Criciúma, mesmo não sendo uma cidade turística, né, mas tem uma população alta também tem a previsão para ter algum centro de testagem? Como é que está a previsão aí? Olha, nunca deixamos de testar, desde o início da pandemia, em 2020 nós defendemos, sempre defendi que fosse feito testagem em massa e em Criciúma sempre testamos a mais muitas vezes do que em outros locais e isso tem sido feito e continua sendo feito tanto que em todas as nossas unidades de saúde, né, não é só no local de testagem para nós o diagnóstico ele é fundamental em qualquer situação seja por pandemia, por coronavírus ou outra situação O diagnóstico precoce é o melhor e mais eficaz tratamento porque ele pode ser um tratamento rápido Então, a testagem nós já estamos fazendo desde o início da pandemia Criciúma, nós compramos muitos testes não deixamos faltar exames de testagem e por isso o isolamento tem que ser rápido após essa testagem E só para a gente finalizar, retomo hoje, então, nessa segunda-feira a vacinação da Covid Vacinação da Covid, vacinação ainda da gripe tem vacinação, basta ir onde foi cadastrado, se informar se não tem a vacina ali, se organiza, faz o seu agendamento via telefone ou vai no próprio local, se informa está também no Instagram, saúde Criciúma, todo o calendário da semana para saber exatamente qual é o dia e como é que você pode fazer Acho que é importante reforçar, né, até que a gente sabe muitas pessoas que têm dúvida em relação à vacinação no centro de Criciúma, aí o pessoal tem que procurar a unidade de saúde do bairro, né o posto central é mais para quem mora ali na região do centro mesmo Perfeito, e o reforço ele é feito em algumas unidades são 18 unidades que são 3 praticamente por distrito mas pode chegar na unidade onde é cadastrado, se informar certinho e se não fizer naquele local já será encaminhado com agendamento para outra Tá certo, obrigada secretário Acelio Casagrande pelas informações falando então sobre o atendimento, né, e também a vacinação que voltou ao normal aqui da Covid-19 no município de Criciúma Acelio Casagrande pelas informações